O deputado Luiz Cláudio concedeu nesta quarta moções de congratulações, aplausos e louvor a 13 vereadores de Mangaratiba. Muitos deles estão licenciados para encargos na Prefeitura e órgãos municipais. Para o secretário de Assistência Social, é uma homenagem em reconhecimento ao trabalho desempenhado por eles em benefício da população da cidade. Eu estou licenciado como vereador também de quinto mandato e hoje estou na Secretaria de Assistência Social há três anos. E recebi esse convite do nosso deputado com muita alegria, na minha história, na minha caminhada, pela primeira vez estar aqui nesse plenário recebendo essa moção. É realmente um trabalho que a gente vem fazendo há anos e que hoje a nível estadual nós temos esse reconhecimento. Então estou muito feliz de estar aqui hoje. Além de representantes da Assembleia de Deus, também compôs à mesa o vice-prefeito da cidade, Chicão da Ilha. Ele falou da gratidão pela homenagem e também destacou o papel do deputado Luiz Cláudio na Alerje, que vem ajudando no desenvolvimento do município. O nosso deputado tem levado muita coisa boa para o nosso município e tem feito um papel muito bacana à frente do Estado, interfazendo essa ligação do Estado com o município, tem ajudado muito o nosso município a avançar ainda mais. Mangaratiba completou esse ano 192 anos de emancipação. Com grande potencial turístico, a princesinha da Costa Verde tem mais de 44 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Para a presidente da Fundação Mário Peixoto, que é responsável pelo setor cultural do município, a homenagem é o reconhecimento do trabalho que vem desempenhando como parlamentar e agora à frente da pasta. É muito gratificante para a gente ter esse reconhecimento e vir aqui até Alerje para receber essa condecoração. Já estive aqui umas três vezes sendo homenageada, recebendo um prêmio. E eu acho que isso é muito gratificante para a gente e mostra que nós estamos no caminho certo, fazendo o trabalho correto e o melhor para a nossa cidade. Para o deputado Luiz Cláudio, a entrega de moções não representa apenas o carinho que tem por todos os homenageados da cidade, onde nasceu e foi criado, mas também em agradecimento ao trabalho desempenhado pelos parlamentares e secretários em prol da população de Mangaratiba. São pessoas que têm trabalhado incansavelmente para que essa cidade dê certo, pessoas já antigas na política. Nós temos vereadores de cinco mandatos aqui hoje entregando moção. Eu acho que hoje, eu no parlamento estadual, tenho a honra e alegria de poder levar essas moções para a cidade de Mangaratiba. Uma cidade onde eu moro, uma cidade onde estão meus amigos, meus familiares. Então, para mim hoje é um momento muito importante, um momento de muita alegria.